Tá acontecendo uma festa nesse lugar Tá todo mundo convidado, pode chegar E quem vier também vai receber Muita alegria quando faz o poder É Deus presente nesta alegria, vamos festejar Tá acontecendo uma festa nesse lugar Tá todo mundo convidado, pode chegar E quem vier também vai receber Muita alegria quando faz o poder É Deus presente nesta alegria, vamos festejar Hoje é dia de festa Hoje é dia de festa Hoje o paz é alegria, vamos celebrar Vamos festejar Hoje é dia de festa Hoje o paz é alegria, vamos celebrar Vamos festejar É Jesus a razão, o motivo da nossa intenção É o prazer, é viver Em Tua presença, Senhor Vou cantar, exaltar, vem dizer Aquele que venceu a morte do Teu Vida eterna, vamos celebrar Vamos festejar Está acontecendo uma festa Está acontecendo uma festa neste lugar A todo mundo convidado, pode chegar E quem vier também vai receber Muita alegria quando faz o poder É Deus presente nesta alegria, vamos festejar Hoje é dia de festa Hoje é dia de festa Hoje o paz é alegria, vamos celebrar Vamos festejar Hoje é dia de festa Hoje o paz é alegria, vamos celebrar Vamos festejar É Jesus a razão, o motivo da nossa intenção Meu prazer é viver Em Tua presença, Senhor Vou cantar, exaltar, vem dizer Aquele que venceu a morte do Teu Vida eterna, vamos celebrar Vamos festejar A felicidade tem gosto de festa A felicidade tem gosto de festa Feliz de quem canta, pra Deus se espreza Então canta, dança, vibra Salta de alegria 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 Canta, dança, vibra, salta de alegria Canta, dança, vibra, salta de alegria Vamos celebrar! Vamos festejar! Vamos celebrar! Vamos festejar! Aleluia!